Quatro homens que estavam foragidos e fazem parte da difusão vermelha da Interpol foram presos pela Polícia Federal depois de chegarem em um voo de deportados vindo dos Estados Unidos. Segundo a Polícia Federal, dois são naturais de cidades aqui do leste de Minas. E a Alessandra Garcia tá chegando com informação aí. É, tava na lista de difusão vermelha da Interpol, né, Alessandra? Exatamente, Nico. E a difusão vermelha da Interpol, ela é uma divisão que entre inúmeras atribuições cumpre prisões, aliás, cumpre ordens de prisões contra pessoas que estejam foragidas em territórios estrangeiros. Essas ordens, elas são expedidas por países que façam parte dessa cooperação internacional. Dessas cinco pessoas que foram deportadas dos Estados Unidos, que foram detidas, quatro estavam dentro dessa difusão vermelha e, né, desse voo aí que veio dos Estados Unidos. Os foragidos da Justiça Brasileira são um homem de 28 anos, natural, aqui de governador Valadares, que ele teve o mandado de prisão expedido pela comarca de Itarumirim, em razão de homicídio qualificado cometido na cidade de Sobralha, e isso no ano de 2017. Um outro homem tem 50 anos, ele é natural da cidade de Nova Módica, tinha mandado de prisão expedido pela comarca de Itambacuri, pelo crime de tentativa de homicídio na cidade de Pescador. Um outro homem de 23 anos, natural da cidade de Sertãozinho, em São Paulo, também tinha mandado expedido pela comarca de Itambacuri, aqui em Minas Gerais, por tráfico de drogas. E um outro homem foragido internacional, tem 38 anos, é de Belo Horizonte, era procurado por corrupção passiva, prevaricação, interceptação telefônica, não autorizada e organização criminosa. E um outro homem, um último homem aí, era do Espírito Santo, ele era procurado por homicídio. Todos esses homens, todas essas pessoas já estão presas na penitenciária Nelson Gria, em contagem à disposição da Justiça. Nico, eu volto com você. É, o pessoal está devendo na lista aqui, devem algum crime, tem condenação, deveria estar em cumprimento de pena, não está, vai para outro país. Chega lá e é deportado, chega aqui, meu amigo. Polícia, o trabalho está resolvido. Obrigado, viu, Alessandra, por essa informação. Alessandra Garcia. Alessandra Garcia.